Obrigado. Hã? Mas antes, você tem que provar ser o melhor peão do governo do mundo, e aí, Edu? Você consegue? Quanto tempo? Pode ser bom. O que o mundo vai ficar em frente? Eu também acho que eu não aguento nem um e meio segundo de acordo com isso. Eu não sei se faz para a gente, mas é por isso que a gente vai apresentar para vocês agora, para as pessoas não conseguem lançar. Garante que um adolescente nunca ficou sem dar notícias. Eu falo assim, mas pelo menos se ela tivesse com alguém, pegar a segunda mão no celular de alguém, vai segurar mesmo um notício, né? Eu sei, eu não estou bem, né? Eu não sei o que eu falo, mas não sei o que ela não estava respondendo. A família divulgou o caso na internet. Um rapaz que viu a postagem mandando uma mensagem de áudio falando ter visto uma adolescente. Mas é bem provado que seja essa tal de casa que está desaparecida. Eu tenho convidado que não seja ele nesse momento de filme. O que é isso? E aí